Nos últimos meses estive muito cansado, memória horrível e cada vez menos motivação. Qual profissional deveria ir para saber o que está ocorrendo? Mensagem do Tauan. Endocrinologista, porque você pode ter algum problema hormonal aí. Até a baixa de testosterona traz sintomas parecidos com o que você está tendo. Observa a questão do sono. Se o seu sono está muito bom, se você está dormindo bem, se você não está acordando a noite inteira, se você está dormindo aí pelo menos 7 horas por noite, então não é sono. Esse cansaço extremo, ou é um estresse causado por mecanismos externos, problemas, entre outras coisas, ou você pode estar com alguma desregulação hormonal. Pode ser na sua tireoide, que é o hormônio que regula o seu metabolismo, como pode ser também na sua produção de testosterona, que é um hormônio responsável também pela sua vitalidade. Obrigado. 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 Obrigado.